Acabamos de falar no início do nosso programa sobre queimadas, sobre a questão do meio ambiente. Acabamos de falar? Pois é. É falar, mas ó, entrar aqui e sair aqui. Um fogo criminoso em uma mata que fica às margens do córrego da onça que mobilizou o corpo de bombeiros. Quem tem as informações pra gente é o Alfredo Neto. Alfredo, pode contar em detalhes esse fato. É, Israel. O clima tá seco, o ar está difícil de ser respirado por conta das partículas de fumaça e também de poeira. E ainda assim, há quem coloque fogo. Não só também por conta da saúde, mas por conta da vida, da fauna, que acaba se perdendo. Ontem, o corpo de bombeiros, por volta de 14 horas, precisou comparecer no bairro São João e Nova Três Lagoas, aonde uma mata ciliar que fica margeando o córrego do onça acabou pegando fogo após o incêndio criminoso ser iniciado por criminosos. Criminosos que assim a gente pode dizer que é quem coloca fogo no mato. O risco do fogo passar para residências e também para propriedades rurais que ficam ali às margens do córrego foi grande. Rapidamente, os militares do 5º GBM conseguiram controlar essas chamas, aonde não acabou ocasionando danos maiores às residências e também aos animais que eram criados em alguns sítios ali à volta. Ficou apenas o prejuízo para a flora. As árvores que fazem a proteção do córrego e, é claro, aquela vegetação que era para evitar o assoreamento. Infelizmente, assim vai se acabando a natureza e a gente vai vendo que com esse tempo seco, cada vez mais a população vai perdendo a razão, vai perdendo a noção do perigo e também da empatia com o próximo e vai ocasionando situações como essa, onde a gente vê destruição, vidas ceifadas, seja elas de seres humanos ou de animais e a gente vê o que era a natureza, o que era belo de ser admirado, vai se acabando, se tornando cinzas para futuramente acabar virando cimento por Israel.